Se você perdeu algum bem ou também documentos durante o Réveillon, lá na Orla de Maceió, é importante você ir até a base da Oplit, que fica ali do lado do Marco dos Corais. Quem está com informações ao vivo sobre isso é a repórter Maria Maciel, que inclusive estava no meio daquele povarel todo hoje, né? Com certeza alguém ali deixou cair uma chave, uma carteira, um documento, depois de dizer assim, meu Deus, como é que eu faço para recuperar meus itens, né? Pode ir direto na base da Oplit, é isso, Maria? Isso mesmo, Bia. Muita gente, né? Muita gente se divertindo, às vezes despercebida, aí acaba deixando cair chave de carro, documento, outros pertences. Então, tudo isso, muitas vezes, quem encontra deixa ali na sede da Oplit e é um local onde as pessoas podem procurar. Aqui do meu lado está o Antônio de Pádua, que é coordenador da Oplit, para falar sobre isso. Já tem muita coisa lá? Boa noite. Boa noite a todos, feliz ano novo. Então, temos alguns objetos, carteiras, celular, sei lá, não, documentos, cartão de crédito. Então, quem perdeu algum documento pode se dirigir à base da Oplit para tentar identificar e verificar se realmente existe alguma documentação perdida que foi achada ali e que foi deixada na base da Oplit. Agora, a pessoa perdeu o documento, né? Como é que ela prova que ela é dona daquele documento ou daquela chave? Alguém tem que trazer essa documentação também? Isso, geralmente a gente identifica, procura ali no sistema para ver se realmente a pessoa que perdeu a documentação se trata dela, né? Então, faz aquele levantamento prévio e constatando que realmente aquela pessoa é proprietária daquele documento, faz-se a devolução e faz-se o registro daquela entrega, daquela documentação para aquela pessoa que perdeu o seu documento, cartão de crédito ou uma bolsa também. Agora, quem perdeu essa documentação, é importante fazer o boletim de ocorrência? Isso, exatamente. Quem perdeu e caso não esteja na base da Oplit ou na central de flagrantes ou qualquer outra unidade da polícia, faz-se o registro do boletim de ocorrência e após fica ali resguardado para qualquer ocorrência que ocorra futuramente. Obrigada, então, pelas informações. Olha, então, são dois casos, né? Aquelas pessoas que perderam algum documento, objeto, pode ir até a sede da Oplit, que fica ali na Ponta Verde, próximo ali ao Marco dos Corais e também ali próximo ao Posto 7. E também aquelas pessoas que encontraram algum documento, objeto, podem também deixar lá para que essas pessoas possam encontrar os seus pertences. É com você, Dan, ou com você, Bia. Obrigada.